Legenda por Sônia Ruberti 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 era conhecido como o narcopaís da América do Sul. Era um estado sitiado, onde até os americanos foram para lá para fazer cerco como polícia do mundo ao estado do narcotráfico. E hoje nós temos essa eleição, a transmissão absolutamente pacífica, ao invés de ficar, como nós temos visto aí, alguns golpistas, inclusive ligados, supostamente ligados a um pequeno segmento das Forças Armadas, que eles dizem que são, mas eles não representam as verdadeiras Forças Armadas, que as Forças Armadas estão aquarteladas, cumpridoras dos seus deveres constitucionais, e apenas um pequeno grupinho que, querendo se fazer valer de representantes das Forças Armadas, ameaçando todos os dias o Supremo Tribunal Federal, as Forças Constitucionais do Estado brasileiro, e que com certeza serão varridos para o verdadeiro lixo e esgoto da história, de onde nunca deveriam ter saído em outubro, com as eleições livres e democráticas que o Estado brasileiro vem há décadas promovendo dentro da mais absoluta paz, ordem e limpeza. É o que eu tenho para dizer para essas pessoas que vivem aí nos ameaçando de golpes, dizendo que vão fazer isso e aquilo, que não vão respeitar, que vão cercar o Supremo Tribunal Federal, ou alguns palhaços que vivem aí nas ruas a dizer que estão autorizando intervenções supostamente existentes dentro do plano constitucional. A essas pessoas, o meu mais total repúdio com a Constituição brasileira na mão e agora bafejados por essa onda revitalizadora que vem da Colômbia e dos afrocolombianos. Muito bom, professor Humberto Adame. Professor Marcos Antônio. Inclusive, é importante fazer essa anotação. Os afrocolombianos, eles são um número bastante pequeno dentro da população. Lá, eles representam um número em torno de 4% a 5% da população apenas. Isso aumenta a qualidade da diversidade, sabe? A oportunidade de sentar-se à cadeira que Francia Marcos vai ter. Isso representa que valores superiores a esse da dicotomia racial, sabe, dessa luta, podem ser colocados como uma pauta importante e integradora do povo. Aqui no Brasil, isso precisa acontecer também. Esforços como esse que nós fazemos semanalmente, quase que diariamente, levando essas pautas, discutindo, debatendo esses temas, certamente vão construir essa cultura. Agora, apresado do Doutra Adame, professor Robson, há alguns pontos a serem também levantados como, acho que de destaque em todo esse movimento que acontece aqui no nosso continente. A separação entre esquerda e direita, nesse ponto, ela talvez não seja a questão mais importante. Eu acho que o que é relevante é perceber que nós temos uma necessidade de impor algumas pautas progressistas em todo o nosso continente. E essas pautas progressistas significam não abrir mão de algumas ações de natureza liberal, mas sim fazer com que exista um regime de liberal democracia acolhendo essas pautas progressistas, fazendo com que exista uma ação de integração, de superação, de supressão de vulnerabilidades que existem de modo comum em todos os países. Nós vimos recentemente notícias vindo do Equador, também o Peru, mostra com bastante força, ninguém saiu adequadamente desse processo da pandemia, todos têm um grande fosso de vulnerabilidade para ser superado, e as eleições que vêm acontecendo recentemente têm demonstrado que a população começa a acordar para essa necessidade e vai fazer com que exista alguma vigilância sobre essas pautas. Eu, sinceramente, peço todos os dias que isso ocorra, porque nós precisamos passar por algum tempo sob regime de algumas medidas de natureza progressista para resgatar pessoas. É impossível andar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e nos confrontarmos, nos confrontarmos o tempo todo com essa pobreza, com essa fome, esse número de fome que nos retrocede há 30 anos. Praticamente todo o esforço... Só o Estado policial, só o Estado policial crescendo... Com dúvida. Com a marca, já interrompendo, óbvio, mas com a marca só de policiamento, de arma, que você não sabe o que vai fazer daqui a cinco ou dez anos. Essa falta de perspectiva de uma vida brasileira em cinco ou dez anos é que faz que a gente vem aqui todos os dias chamar atenção, inclusive, para os componentes do que está se discutindo na campanha eleitoral, dos programas de partido que era à direita ou que era à esquerda. E o Marcos tem toda a razão. Branco ou preto, você tem que planejar o que você vai fazer na vida. E não essa vergonha da discussão pré-eleitoral que a gente está vendo no momento. É só a arminha, só não sei o quê, vou aumentar, vou bater, vou prender. Isso não constrói nada. É pedra, põe e bomba, né, professor Adan? Pedra, põe e bomba. E a gente vendo hoje o ministro da Educação sendo preso porque suspeito de estar com um pastor que queria ouro dentro do Ministério da Educação. Olha que vergonha para a vida brasileira. Ministro da Educação. Pois é. Professor Marcos Antônio, é até importante, né, acho que a gente utilizar o programa também para poder conversar e debater essa questão da prisão, do então ex-ministro, né, Milton Ribeiro, que é acusado de corrupção, tráfico de influência, entre outras condutas, né, condutas inclusive, condutas homofóbicas, racistas, preconceituosas, um Ministério da Educação que tentou, e é muito interessante isso quando a gente percebe o governo, esse governo atual, como ele vem. desmantelando o Ministério da Educação, nós não temos mais um Ministério Técnico, não temos mais um Ministério em que lá tenham professores, acadêmicos, técnicos, gestores, para uma educação, para uma educação, pesquisadores, racista, 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 completamente racista. E, professor Marcos Antônio, até para não me delambar muito na pergunta, como é que o senhor vê essa prisão? Poderíamos dizer que são dias auspiciosos no Brasil? Cara, eu não consigo ficar contente com isso, sabe, eu não consigo ficar contente com isso, nós estamos nos confrontando com uma coisa que já estava prevista, realmente. A única coisa que me deixa um pouco mais animado é perceber que existe uma parte da Polícia Federal e do próprio Poder Judiciário que está agindo com absoluta autonomia. Ou seja, uma coisa que é importante é perceber que, apesar de todo o esforço que tem sido imidado nesse sentido, em sentido contrário, as funções de Estado são preservadas e são separadas dos desejos e das vontades de governo. O Estado é perene, governos são temporários. Então, isso é uma coisa que essa prisão que houve hoje nos reforça a esperança de que, realmente, as funções de Estado são perenes. É uma coisa que a gente tem no ambiente, eu tenho uma militância junto à CONACAT, que é a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, e lá a gente percebe isso com força, mas a própria mídia não consegue transferir isso para a população, o que diminui a própria confiança das pessoas nas suas instituições. Mas, essa medida que foi tomada hoje e essa autonomia e o recuo das autoridades, ou seja, todo mundo dizendo esse bebê não é meu, isso aqui não é meu, se fez alguma coisa errada aqui, pague. Ou seja, essa mudança de discurso já mostra realmente que houve um trabalho institucional que vai ser difícil resistir. Mas eu tenho mais, Robson, para essa daí, porque eu vejo, não só como essa reação, mas uma capacidade de operação no âmbito da total abstinência cívica e funcional do Procurador-Geral da República, seja pela ausência no assassinato, foi lá depois de dez dias no assassinato do Don Phillips, que eu conheci, inclusive, fiz cinco reportagens com ele, o correspondente inglês do Washington Post e do The Guardian, e como o Bruno Pereira, o indigenista, que foram assassinados lá no Amazonas e que funciona com o rescaldo de todo o desmonte das instituições de Estado brasileiro, seja a FUNAI, a Fundação Palmares, e que propiciaram com esse com o discurso, especialmente do presidente da República, de aumento do crime da garimpagem, quer dizer, na questão do meio ambiente, vocês lembram do discurso do presidente, do ministro do meio ambiente, que foi lá defender os invasores das áreas protegidas, do desmatamento florestal, isso tudo propicia que esses nichos criminosos que ficavam como nichos escondidos atuem com total liberdade e impunidade e, de certa forma, o acobertamento da atividade fiscalizadora especialmente do Ministério Público, que é o fiscal da lei de todo mundo. Ainda bem que foi lá o PGR, o Procurador-Geral da República, esteve lá nesses últimos dias, mas atrasado se não fosse a atividade dos indígenas, que estiveram à frente de todo mundo para descobrir o barco que estava lá a 20 metros de profundidade. isso tudo tem. Prezado, Adame, isso é uma coisa que mostra a mais importante ausência institucional ao longo dos últimos anos, que é essa ausência do Ministério Público, porque mais do que fiscal da lei, o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, isso enfraquece a perspectiva da própria atividade social, da própria atividade das instituições. O Ministério Público precisa se rever. Os subprocuradores, os procuradores nos estados... A independência funcional. Exatamente. Isso precisa acontecer. Tomara que tenha já sido iniciado esse processo. Verdade. Bom, eu só queria agradecer, lógico, o professor Marcos Antônio, o professor Humberto Adame, mas eu tenho mais uma questão aqui e gostaria muito de voltar ao nosso tema principal. Acredito que a gente deva fazer, professor Marcos Antônio, querido Humberto Adame, um programa especial, um programa para a gente poder discutir o Ministério da Educação, discutir esse ato agora da Polícia Federal, cumprindo uma andada de prisão preventiva em favor do ex-ministro da Educação, que é importante, porque nós estamos aí vivenciando, entrando num processo eleitoral. Robson, na verdade a gente estava discutindo, porque a gente estava falando de garimpo e os pastores presos pelo MEC estavam exigindo ouro como pagamento pela propina que estavam pagando ao ministro. Foi isso que está sendo dito nos jornais aí. Está tudo no âmbito do garimpo. Pois é, pois é, pois é. não só no âmbito do garimpo, mas também nas nossas fronteiras. Então, é uma preocupação quando o senhor cita a questão ambiental, falamos do Amazonas, quer dizer, nós precisamos ter uma efetividade do governo público, das autoridades, do Ministério Público, da Polícia Federal atuando de forma independente, terminando a prisão de quem quer que seja, ainda que seja numa perspectiva inicial das investigações para garantir a produção da prova, assim que nós pensamos. Mas só para a gente finalizar, professor Humberto Adame, podemos dizer que a eleição da vice-presidente Francia Marques na Colômbia é mais um avanço na luta contra o racismo estrutural que nós temos na América Latina também? Eu diria, quem quiser ver, acho que está o meu Twitter aqui, arroba Humberto Adame, eu republikei o discurso que eu recebi, não só da vice-presidente eleita, como também do presidente eleito, Gustavo Petro. É uma oração à liberdade e à igualdade no continente. Então, as pessoas que estão lutando pela liberdade, quem quiser ver, acho que está aqui embaixo no Twitter, que eles já botaram aqui a nossa assessoria, veja lá, porque foi uma oração à igualdade, à liberdade em todo o continente. É um momento de muito esplendor cívico, todo mundo ficou feliz. Se até os que perderam cumprimentaram, isso foi muito importante porque é um exemplo vivo da importância de você viver em paz pela Constituição. E é isso que eu acredito, eu conheço muitos militares, muitos policiais, e eles estão todos nesse, eu não vejo ninguém falando dessas coisas que a gente vê no cercadinho do Palácio Presidencial, dizer que vai dar golpe, dizer que vai invadir o Supremo, é só aquele grupinho ali que, logicamente, está ganhando muito mais, que está encastelado aí em muitos cargos públicos. Então, eu acho que tem que voltar a ter um Congresso verdadeiramente preocupado com os interesses do Brasil e não ficar lá dividindo essas verbas todas que a gente vê, ouve falar todos os dias nos principais jornais da República. Sarmim, um complemento que eu gostaria de pedir a oportunidade de fazer é que o cercadinho que eu tenho gostado de ver é o que nos cerca a partir do Chile com a eleição do presidente chileno e agora essa eleição na Colômbia. Nós temos aí uma mudança no Equador, nós temos uma perspectiva de reorientação interna dentro do Peru, nós vimos o que aconteceu no Paraguai. O Brasil hoje tem muitos exemplos de muita diversidade, de muitas origens, mas que encaminham para um mesmo ponto. Usar República como ferramenta especial de contenção de vulnerabilidades. Precisamos de República. É, muito bom. E com essa fala do professor Marcos Antônio, nós queremos agradecer também ao nosso queridíssimo professor Humberto Adame, doutor, advogado, coordenador do nosso Núcleo de Ações Afirmativas da Universidade de Zumbis Palmares. É uma honra sempre estar na presença dos senhores. Quero agradecer a nossa querida técnica, agradecer os nossos telespectadores que nos ouvem, nos assistem pelo nosso canal da TV Zumbis Palmares e não se esqueçam, entra lá, dá um like e nos ajude na nossa campanha dos 30 mil inscritos. E não se esqueçam, vamos aproveitar o nosso tempinho aqui para falar rapidamente do nosso vestibular. Os nossos cursos aqui na nossa gloriosa Universidade de Zumbis Palmares estão com o processo seletivo aberto. Então, nosso curso de Direito, Administração, Pedagogia, Tecnologia de Segurança da Informação, Tecnologia de Transporte Terrestre, estão aqui prontos para recebê-los e, por óbvio, como uma universidade sem fins lucrativos, uma universidade comunitária, os valores das nossas mensalidades são imbatíveis e, lembrando, com os melhores professores, doutores, mestres, com toda a experiência, bagagem, prática nas suas habilidades. Então, venha você também para a Universidade de Zumbis Palmares, venha fazer parte desse time de vencedores. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Negros em Foco. Valeu, gente! Eu conheci uma menina e ela fazia faculdade na Zumbis dos Palmares. A gente é da Zona Leste de São Paulo e ela falou que lá é uma faculdade diferenciada de todas as outras. O que lá tem, nas outras não tem. Lá tem diversidade, lá tem estágio bom para empresas enormes e renomadas. Aí eu falei, vou para lá e gostei muito. Fiz dois cursos lá, fiz administração e recursos humanos e eu sou apaixonada por ela. Eu fui deixada pela minha mãe e pelo meu pai, então eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. E a minha primeira faculdade foi com 30 anos, então para mim é um sonho. É um sonho, um sonho fazer minha faculdade porque no caso eu fui largada para virar lixo na rua e eu não fui, entendeu? Então eu fiz a minha primeira faculdade, eu terminei meu ensino médio estudando e trabalhando e eu estou me formando na segunda faculdade, sabe? E isso para mim é orgulho, eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho de estar na Zumbi dos Palmares, eu tenho orgulho da minha história e da minha família hoje. A Zumbi dos Palmares é a tradução mais fiel da frase, ressignificando o passado, conseguimos construir um futuro melhor. E aí Legenda por Sônia Ruberti